Bom, então você baixou em um jogo que é compatível com as configurações do seu computador, porém mesmo assim você sentiu que ele não tá rodando na fluidez que ele deveria. Tá rodando meio lagado, não tá legal, eu vou te dar algumas dicas no vídeo de hoje que vão melhorar o desempenho da sua máquina em jogos, seja em seu notebook ou computador e vai dar uma boa diferença. Desde já eu espero que vocês gostem, não esquece de já deixar o seu like, se inscrever se você é novo por aqui e a melhor parte do seu dia vai começar porque o Nicolas TV está no ar. Então vamos lá, vamos para o assunto do vídeo sem mais enrolação que são dicas muito, muito bacanas, veja até o final e vai fazendo aí cada uma desses passos e olha a diferença que vai dar aí na sua máquina no final desse vídeo. Bom, já tô aqui na tela aqui do meu computador, né, vamos lá diretão, vamos clicar aqui no nosso símbolo do Windows e você vai procurar aqui na barra por configurações ou se já estiver aparecendo aqui que nem tá o meu, você vai abrir as configurações do seu dispositivo. E bom, aqui nós vamos acessar a parte aqui de jogos no canto aqui esquerdo nesse menuzinho, né, nós vamos vir aqui em jogos e nós vamos mexer nessas três opções aqui, tá? Vamos começar aqui pela primeira que é o Xbox Game Bar, nós vamos clicar aqui no Xbox Game Bar e vamos desativar essa função. Bom, aqui nessa parte é apenas isso, beleza? Desativou essa função, vamos voltar aqui na parte de jogos. Vindo aqui em captura, nós vamos desativar algumas coisas das gravações aqui que é um recurso aqui nativo do Windows, você vai desativar essas opçõezinhas aqui, ó, todas elas capturar cursor, gravação do que aconteceu e gravar aqui o áudio, beleza? Desativando essa função que basicamente isso aqui é, pra você entender o que você tá fazendo. Isso daqui é um recurso que o Windows tem, que é uma gravação de tela, vamos dizer que nativa que ele tem disponível, que você não precisa baixar um aplicativo externo pra fazer esse tipo de gravação. Lá no meio do seu jogo você quer iniciar a gravação, você vai apertar as teclas do Windows Alt mais R e vai começar a gravar a tela aí do seu computador. É um recurso legal, sim, pra quem faz gravação, gameplay, live, enfim, é bacana, só que pra quem não faz esse tipo de conteúdo e quer jogar somente o seu jogo ali com uma fluidez legal, não é bacana manter isso aqui ativado, que se caso você ativar ali sem querer essa função, você pode dar outros comandos que resultem aqui em iniciar essa gravação, vai ficar consumindo ali sua memória RAM, vai ficar consumindo ali do seu computador em segundo plano, beleza? Eu gosto sempre de contextualizar vocês o que vocês estão fazendo em cada passo pra vocês estarem cientes do que vocês estão fazendo. E agora vamos voltar aqui na parte de jogos e agora nós vamos vir aqui em modo de jogo. Aqui a brincadeira vai começar a ficar séria que nós vamos começar mexendo em umas coisas muito legais. Nós vamos ativar primeiro logo de cara aqui o modo de jogo, que é pra otimizar o PC, pra desligar coisas em segundo plano. Vamos clicar aqui e ativar. Em seguida nós já vamos descer aqui em configurações relacionadas, elementos gráficos. E acessando elementos gráficos ele vai começar a carregar a lista de aplicativos e jogos que nós temos aqui no nosso computador. E olha só que legal, aqui já tem vários aplicativos e nós vamos selecionar os jogos que nós queremos mais desempenho, tá? Por exemplo, aqui já logo de cara tá aqui o Fortnite, ó. Então eu vou clicar aqui no Fortnite, clicar em opções e depois nós vamos clicar aqui em alto desempenho. Normalmente vai tá aqui em permitir que o Windows decida, ou vai tá em economia de energia. São os dois mais normais aqui que tem, que vai tá aparecendo na sua máquina. Você vai selecionar aí a mais alta possível, que normalmente é alto desempenho. Caso você tenha uma placa dedicada, que nem eu tenho aqui, é uma 1050, tá? Mas se caso o seu computador não tiver uma placa dedicada, você vai selecionar a opção maior que tiver aqui, caso seja a placa gráfica aí do seu processador, por exemplo. E vai fazer isso em todos os jogos. Por exemplo, vai descendo aqui, achou GTA ou qualquer outro jogo, alto desempenho, salvar. Vai achar outro jogo aqui, ó, que nem esse aqui tá permitindo que o Windows decida, eu quero alto desempenho, salvar. Beleza? E vai fazer isso pra todos os jogos que você quer mais desempenho. Isso aqui também vale pra aplicativos, tá? Você também tem como botar aplicativos, por exemplo, se você usa pra editar vídeo, algum aplicativo que quer mais desempenho ali, pra renderizar mais rápido, pra obter uma fluidez, alguma coisa assim. O aplicativo também vai ser legal você botar essa opção aqui. Mas, no caso, o foco do vídeo de hoje é jogos. Então, vamos continuar. Bom, aqui na parte de jogos, nós já fizemos já todas as configurações, já podemos fechar. E agora vamos partir pro nosso próximo passo. Aqui no caso, agora nós vamos mexer aqui com as opções de energia. Que, basicamente, principalmente pra quem tem notebook, o seu notebook vai controlar, né, o seu desempenho e a sua bateria. Pra você ter uma durabilidade, a bateria é bem legal. Porém, ele vai podar um pouquinho do seu desempenho. Então, nós vamos mexer nisso aí, mas também vale aí pra quem tem computador, pra você dar uma olhadinha como é que tá as suas opções de energia. Beleza? Nós vamos vir aqui na barra aqui do Windows e nós vamos procurar pelo painel aqui de controle. Ou só botar aqui a letrinha P, que ele já vai preencher e já tá aqui, ó, painel de controle. Abrindo o painel de controle, pode ser que o seu esteja diferente, pode ser que esteja aqui em ícones pequenos. E você pode pesquisar aqui na barrinha aqui em cima, aqui também, por opções de energia. Ou que nem aqui o meu já tá aparecendo logo aqui de cara, ó. Vou até focar aí pra vocês verem qual é que é o íconezinho, essa bateriazinha aqui, ó. Você vai clicar aqui em opções de energia. E aqui é bem simples, o que a gente vai mexer é basicamente aqui nessa parte, ó. Que tem aqui o equilibrado e também tem desempenho máximo. Fornece o máximo de desempenho pro computador. Nós vamos clicar em desempenho máximo e vamos salvar e sair dessa tela. E é basicamente, é só essa opção aqui que nós vamos mexer aqui nessa parte de opções de energia. Próxima dica, nós vamos vir na barrinha do Windows novamente. E nós vamos procurar aqui por driver. Ou também procurar aqui por gerenciador de dispositivo. Que vai dar no mesmo lugar onde a gente precisa, tá? Vou clicar aqui em gerenciador de dispositivos. E olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos atualizar os drivers das nossas placas de vídeo. Seja ela integrada do seu processador ou também a placa dedicada, tá? Nós vamos acessar. Só puxar aqui que tá no outro monitor. E olha só, aqui já vai abrir já todos os nossos dispositivos, beleza? Nós vamos vir aqui nessa segunda... Terceira opção aqui no caso, né? Terceira opçãozinha, adaptadores de vídeo. E nós vamos selecionar, que nem aqui o nosso da AMD, por exemplo. Clicar com o botão direito e atualizar drivers. Clicar em atualizar drivers e pesquisar automaticamente. Que daí ele já vai dizer se tá atualizado ou não. Que nem aqui esse meu, já tá dizendo que tá atualizado. Bonitinho. Agora nós vamos vir aqui na nossa placa de vídeo. Atualizar drivers e pesquisar automaticamente. E aqui também deu que já tá atualizado. Eu acho bacana você dar uma olhadinha aí, uma vez no mês, uma vez a cada dois meses ali pelo menos. Pra você ter certeza que a sua placa de vídeo tá sempre atualizada. E outra coisa também, mostrar aqui pra vocês, ó. Que nem quando você clica em atualizar driver, aqui tem pesquisa automaticamente. Ou procurar drivers no meu computador. Caso você saiba o modelo da sua placa de vídeo. Que nem no meu caso aqui é uma GTX 1050 da NVIDIA. Eu posso entrar no site da fabricante e baixar manualmente lá o driver mais atual. E também vir aqui em instalar. Você pode fazer isso aí também. Que é uma garantia que você sabe que vai tá sempre com a atualização mais recente. Mas você vindo aqui em pesquisar automaticamente também já ajuda bastante. Mas caso você viu que faz muito tempo que não atualiza. Entra lá no site do fabricante e baixa mais atual e vem manualmente. Que também vai ser bem bacana. Você vai clicar aqui e vai procurar na pastinha lá onde você instalou esse aplicativo lá. O driver, né. E pronto. Atualizadinho os drivers, já podemos fechar aqui essa aba. E a nossa próxima dica que é bem bacana. Eu já cheguei a comentar em um outro vídeo também. Mas como agora foco em jogos, vale a pena ressaltar pra vocês. Entre na sua loja de aplicativos e desative downloads em segundo plano. Por exemplo a Steam, Epic Games, Odgen, enfim. Você vai entrar aí na sua loja de aplicativos. Vai na parte de downloads. E vai desativar downloads automáticos e downloads em segundo plano. Que basicamente quando você tá jogando, pode ser que surgiu uma atualização lá no jogo tal, lá da Steam. Ele já vai começar a baixar em segundo plano pra quando você sair do seu jogo que você tá, o outro jogo já tá atualizado. Entretanto, como você tá jogando, vai começar a consumir um pouquinho da sua memória RAM, um pouquinho da internet, um pouquinho do seu processador ou da sua placa de vídeo. Ou seja, você vai dar uma sentida assim no jogo que você tá no momento. E agora a minha última dica aqui pra vocês é que vocês assistam o meu outro vídeo que eu já fiz dando dicas de como deixar o seu computador mais rápido. Naquele meu outro vídeo eu mostro como deixar o computador mais rápido de forma geral. No vídeo de hoje eu mostrei mais focado aqui em jogos. Eu vou deixar um card daqui a pouquinho no final do vídeo. Daí você clica e você vai lá e assiste. Também faz aquele espaço lá que olha, sua máquina vai ficar um foguete porque realmente vai mudar muita coisa. Naquele meu outro vídeo, como eu falei, é dicas em geral pra melhorar o desempenho tanto aí na sua navegação aí na internet, poder mexer melhor aqui na fluidez aqui interna do seu dispositivo. E no vídeo de hoje é focado em jogos. Naquele vídeo eu tinha prometido que eu ia fazer um vídeo só falando sobre jogos, né? Como melhorar o seu notebook ou o seu computador em jogos. E eu sinceramente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas dicas aqui são dicas que eu já utilizo já faz um tempo. Então é por isso que eu tô passando pra vocês. É uma coisa que eu já tenho conhecimento, que eu já testei, que eu vi que realmente deu uma boa diferença. Deu uma aumentada de desempenho, deu uma aumentada nos FPS aqui nos jogos. Tanto no meu Valorant, que é um jogo, vamos dizer, que leve perto do GTA. Que o GTA, sinceramente, é o jogo mais pesado que eu tenho aqui. O GTA e o Fortnite, pra falar a verdade. E eu consegui ganhar uns bons desempenhos de 10 a 15 FPS ali, dependendo. E realmente dá uma sensação bem bacana, dá uma fluidez melhor pros nossos jogos. E eu espero que vocês tenham gostado. Aplica essa e as outras dicas, que eu tenho certeza que você vai obter o melhor aí do seu computador. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever se você é novo. Compartilha com seus amigos que precisam deixar o computador mais rápido. E é nóis. Tamo junto. Te encontro no meu próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho